Em diversos momentos da nossa vida, ficamos simplesmente sem vontade alguma de orar. E não porque não amamos a Deus, não é porque não acreditamos nele, nada disso. A impressão é que não sabemos o que dizer, temos preguiça de falar, achamos que ele já sabe o que pensamos, o que desejamos. E com isso, a frequência da nossa busca a Deus por meio da oração fica cada vez mais inconstante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário no canal Momento com Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você em mais esse dia, pois até aqui o Senhor nos ajudou e a sua alegria sempre será a nossa força. Uma abençoada quarta-feira para você e creia que o que ainda não está bom vai ficar, pois Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e nada temerei. Querido irmão, amada irmã, nós somos humanos e somos facilmente influenciados por muitas coisas. Momentos difíceis costumam nos desanimar e nos impactar negativamente algumas vezes. O desemprego, a mágoa, a doença, a dor e outras tantas coisas muitas vezes vêm sobre nós e nos tiram o ânimo até mesmo de orar ao Senhor. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Abra o seu coração para receber a palavra de Deus e permaneça até o final, pois vou orar pela tua vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu Quando rezardes, dizei Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ore, mesmo sem vontade. Sim, muitas vezes, muitas situações que acontecem podem tirar a nossa vontade de orar. Às vezes, estamos tão cansados e exaustos com as tensões que estamos passando que o nosso coração tem dificuldades de se aquietar e orar ao Senhor. Mas mesmo assim, ore. Jesus Cristo estava em um desses momentos. Lucas nos relatou que tamanha era a pressão sobre Jesus que ele suou gotas de sangue. Mas mesmo em meio a tanta tensão talvez até mesmo sem vontade de orar Jesus sabia que conversar com o Pai em oração era o caminho certo a seguir. Foi o que ele fez. Jesus orou ao Senhor Filho e filha, preste atenção no que eu vou lhe dizer pois é importante. Não espere a vontade de orar aparecer. Ore de qualquer forma ainda que sem vontade na presença de Deus. Deus sabe ouvir até mesmo quando estamos sem vontade na presença dEle nos esforçando para buscá-Lo. É claro que isso exige empenho, perseverança porque na verdade a vida de oração é uma conquista diária e como nenhuma conquista é isenta de lutas é preciso lutar para ser orante. Santa Teresa de Jesus afirma em sua autobiografia que oração e vida cômoda não combinam em nada. Ela lembra ainda que uma das maiores vitórias do demônio é convencer alguém de que não é preciso rezar. Quando o assunto é vida de oração é preciso ter consciência de que se trata de uma luta espiritual e para vencer um único caminho é rezar com ou sem vontade. Até porque como diz o ditado popular vontade dá e passa. Se eu escolho deixar-me guiar apenas pelo meu querer corro o risco de ter uma vida vazia e sem sentido. Eu sei que com o passar do tempo e o acúmulo de atividades corremos o sério risco de aos poucos irmos deixando a oração de lado ou rezarmos de qualquer jeito até chegarmos a um deserto espiritual. Mas olha, uma das coisas que Santa Faustina falou que me traz muito consolo ao meu coração e espero que traga o seu também. Ela dizia Jesus tem grande apreço pelas almas que mesmo em meio às insatisfações da vida não deixam de buscá-lo. Ele tem muito mais apreço de uma pessoa assim do que de uma pessoa que está cheia da graça e permanece ao seu lado. Porque veja, quando tudo está bem é muito fácil, irmãos. É muito fácil buscar a Deus nessas situações. Mas é nos momentos difíceis que não vemos respostas que mostramos o quanto somos fiéis mesmo sem vontade. Por isso, mesmo sem vontade continue a buscar a Deus. Não ache que o mínimo que você possa estar dando hoje a Deus não vai agradá-lo. Vai pedindo que a cada dia Ele lhe dê forças para buscá-lo mais e mais todos os dias com constância, com fé, mesmo em meio à escuridão e principalmente que Ele te ensine a orar. Às vezes pedimos tanto e não ouvimos nada de Deus. Deus já sabe de toda a nossa vontade. E nós? Sabemos a vontade dEle para a nossa vida? Filho e filha, gostaria de orar pela tua vida neste momento. Por isso, se for possível, feche os seus olhos, acalme o seu coração, sinta a presença do Espírito Santo nesse momento, te envolvendo, te acalmando. Tente não pensar nas preocupações, nas coisas que tem para fazer. Apenas silencie o seu coração. Pai amado, Pai querido, peço por cada vida aqui. O Senhor sabe o motivo do desânimo de cada coração. Às vezes, Senhor, não lhe procuramos não porque não queremos estar contigo, mas porque as lutas que travamos, as cargas que suportamos, nos deixam em estado de apatia. Queremos nos conectar contigo, Senhor. Queremos ouvir em nosso ser qual é a sua vontade. Queremos sentir a sua presença. Que a partir desta palavra possamos ter sede de estar contigo. Que possamos ser perseverantes na sua busca, pois somente assim o nosso espírito terá a paz que tanto almejamos. Cabeças cansadas estão aqui, Senhor. E eu oro por todas elas. Peço refrigério, peço direção, peço sabedoria para poder acolher o que o Senhor tens a nos falar. Fala, Senhor, queremos ouvir a sua voz. Mesmo quando estamos em uma oração silenciosa, entregando o nosso coração tão apertado a ti, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Queridos irmãos, que esta palavra e esta oração possam ter te dado sede de estar na presença de Deus através da oração, pois é através dela que mais do que falarmos podemos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Por isso, proclame nos comentários com muita fé. Senhor, quero ouvir a sua voz. Compartilhe esta palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre contigo. Até o nosso próximo encontro. Se o Senhor assim permitir, que Deus te abençoe. o que Deus te abençoe. o que Deus te abençoe. transcendente.